Anota essa dica aí. Você sabia que dá para usar a sua serra de bancada para aplanar a borda da madeira? É isso mesmo. Não é sempre, não é toda situação. Isso vai funcionar principalmente com madeiras um pouco menores e que tem um lado que está mais ou menos bom. O que você precisa fazer? Escolha o lado que tiver um pouco melhor, coloca ele para dentro do batente e tira uma fita fina do outro lado. Depois basta você inverter esse lado da madeira e fatiar a madeira da forma que você precisa. Mas olha só, anota bem essa aí. Isso não pode ser se a madeira estiver muito torta, muito empenada. Isso é apenas para pequenas diferenças, pequenas irregularidades, tá bom? Então fica aí uma dica para você para agilizar o seu processo de trabalho. Então, vamos lá.